que é muito grande. No ABC Paulista a gente tem, muda todo dia no nosso... Esse é um outro ponto que o Sebrae pode contribuir também. Nós temos o datasebrae.com.br, que ali você pode encontrar informações e pesquisas relacionadas a esse ambiente de empreendedorismo. Várias informações. Uma delas é que no Sebrae do ABC... No Sebrae do ABC, não. No ABC nós temos 333 mil empresas. É o que eu ia te perguntar. 330 mil empresas. 330 mil empresas. Então, micro e pequenas ou todo tipo de empresa? 96, quase 96% delas são micro e pequenas empresas. Das 330 mil, só 4% são fora desse foco? Demais, exatamente. Mas esse número vem subindo, vem caindo, Vinícius? O que a gente pode interpretar desse número? Esse número veio subindo, ano a ano, em especial pela questão do microempreendedor individual. Isso. O MEI entra nessa conta? O MEI entra nessa conta. Ele é um CNPJ e ele entra. Então, ele subiu muito. Durante a crise imposta pelo coronavírus, muitas pessoas perderam o emprego e acabaram se formalizando com o MEI. Então, deu um boom na formalização de empresas. E agora, a gente está vendo isso reduzir. Ah, reduzir. Reduzir. Por quê? Eu acho que o MEI, a gente... O MEI, ele precisa ser olhado de uma maneira estratificada, né? Porque à medida que você tem oportunidade de emprego, quanto mais...